Estamos ao vivo, hein? Hoje, mais uma vez sem vinheta. Eu falei, não coloca a vinheta do programa, porque todo mundo já tá enjoado. Vamos começar no susto, é assim que eu gosto. Muito boa tarde pra você, tá começando a semana, tá começando o Ligado no Esporte. Nós estamos ao vivasso para as cidades de Oswaldo Cruz, Ouro Oeste e Onda Verde também. Olha só, quem tá dentro, quem tá fora, você vai descobrir agora. Rumo à segunda fase, o Mirassol é o único time da região que continua na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe enfrentou o Rondonópolis neste final de semana em Penápolis. Só a vitória interessava para o Leão e foi o que aconteceu. O penapolense também só queria uma vitória. A equipe, já desclassificada, entrou em campo só pra cumprir tabela e honrar o nome do clube. Mas não deu certo. No total foram três jogos e três derrotas por 3 a 0. São José do Rio Preto e Votuporanga são as únicas cidades da região que continuam sede para os jogos da Copinha. Pena que a torcida não vai mais ver a Votuporanguense em campo. O CAVE tomou uma goleada para o Figueirense, que também está fora. Quem tá dentro tá feliz da vida, quem tá fora quer entrar. O Ligado no Esporte tá no ar. Olha só, hoje, pra quem não sabe, é um dia muito importante pro futebol, pro esporte mundial. Porque hoje é o dia da FIFA entregar o prêmio ao melhor jogador do mundo do ano. O português Cristiano Ronaldo, o argentino Lionel Messi e o francês Frank Ribéry disputam esse título aí. E o rei Pelé, olha só, o rei Pelé, ele deve ser homenageado, mas não conto pra ninguém não, porque era pra ser segredo. Olha só. Quando o rei chegou e fez o mundo ficar encantado, não havia a bola de ouro. O troféu até existia, mas era apenas para jogadores que atuavam na Europa. Eu vi o rei chegar. Pelé chegou e acabou com o segredo da FIFA. O rei vai ganhar a bola de ouro pelo conjunto da obra. E que obra? Era surpresa, Pelé. Mas, coisa de rei. Quem senta neste trono agora é Lionel Messi. O argentino levou os últimos quatro troféus. Se o argentino teve um ano abaixo da média, por causa de algumas contusões, o português voou. Com a camisa do Real, Cristiano Ronaldo fez 50 jogos em 2013. 59 gols. Na seleção foram nove jogos e dez gols. Três deles contra a Suécia, que garantiram a vaga de Portugal na Copa. Favorito? Essa resposta nem o rei sabe. Frank Ribéry é o azarão. Pelo Bayern de Munique, o meia atacante ganhou tudo o que disputou. Foi o principal jogador nos títulos da Copa da Alemanha, Campeonato Alemão, Champions League e Supercopa da Europa. Quer mais? O francês foi eleito pela UEFA o melhor jogador da Europa na temporada passada. No dia da festa do futebol mundial, quem será o novo rei? Quem vai chegar? Eu vi o rei chegar Quem será o rei? Tá difícil esse ano saber. Tem uma previsão aí de quem vai ganhar? Eu não tenho minha previsão. Só depois das três horas da tarde pra saber. Só que eu tô tão curioso, nem tanto pra saber quem vai ganhar isso aí. Mas pra ver a roupa do Leonel Messi, né? Ele adora colocar roupas extravagantes. Você já foi fantasiado de galinha da Angola, vocês lembram? Será que esse ano ele vai de pavão? Vamos ver também. Olha, se não tem brasileiro entre os três melhores do mundo, o nosso país tá bem representado em outras premiações. Porque entre as mulheres, a Marta, claro, concorre ao sexto título de melhor do mundo. E além disso, né? Tem o Neymar, não pode esquecer do Neymar, que ele vai tentar aí o prêmio de gol mais bonito do ano, né? Com o prêmio Puska. Só que muita gente já sabe, tá quase certo, né? Que quem vai ganhar é o Ibrahimovic, né? Esse troféu aí. Agora a cerimônia, então, começa a partir das três horas, três e meia da tarde, pra ser mais preciso, tá? Pelo horário de Brasília. Amanhã, claro, a gente fala todos os lances, todos os momentos, os melhores momentos dessa premiação aqui no Ligado no Esporte. Porque agora o assunto é nessa câmera aqui, Copa São Paulo de Futebol Júnior, tá? Porque ontem, o final de semana foi de jogos decisivos pela primeira fase, né? Mirassol e Rondonópolis se enfrentaram nessa briga pela permanência no campeonato na tarde do último sábado, lá no Tenentão, em Penápolis. Enquanto a equipe do Mato Grosso precisava só de um empate, né, pra levar, só a vitória interessava pro Leão. Olha só o que aconteceu nessa tela aqui. A partida entre o time paulista, o Mirassol e o Rondonópolis do Mato Grosso começou com chuva no estádio Tenente Carriço, em Penápolis. Mas o clima permaneceu quente para os competidores. Rondonópolis saiu na frente no ataque e logo nos primeiros minutos de jogo fica perto de marcar o primeiro gol da partida com este lance. Na arquibancada, Dona Rosa reza pelo filho, o camisa 11 do Mirassol. Três jogos, as três eu vim, graças a Deus não aconteceu nada com ele, ele fez gol, por isso que eu venho. E como o coração de mãe coruja não falha, a ajuda parece vir do céu. Aos 19 minutos do primeiro tempo, o time paulista abre o placar com o gol de Aurimar Júnior, o filho de Dona Rosa. E a equipe permanece firme sem dar trégua para o time adversário, que tem poucas chances de ataque até o intervalo do jogo. Eu acho que está faltando um pouco mais de vontade para ganhar esse jogo. Eu acho que o Mirassol tem que subir mais para o ataque e aproximar mais do ataque, do centroavante. A pressão está grande em cima do Mirassol. O jogo está bom para o Mirassol, a expectativa é de 2 a 0 para a gente. O segundo tempo demora a iniciar, porque o juiz pede mais equipes policiais no estádio, já que a exigência da Federação Paulista de Futebol é ter policiais dentro e fora dos gramados. Depois de 45 minutos de intervalo, o jogo recomeça com a notícia de que logo chegariam mais policiais no estádio. No segundo tempo, Rondonópolis tenta buscar o gol, intensificando o ataque, mas perde várias chances de gol e não consegue o empate que precisava para a classificação para a segunda fase da competição. Já o Mirassol, que precisava da vitória para garantir o passaporte para a próxima fase, sai satisfeito com o resultado de 1 a 0. É hora de comemorar e avaliar o desempenho em campo. Nós vamos em busca de um ideal que é disputar a final da Copa de São Paulo. Nós estamos aí na competição e estamos vivos. Todo mundo se empenhou ao máximo e é isso aí, a gente vai para a segunda fase agora bem confiante e a gente vai chegar longe. E a gente viu tua mãe ali na bancada rezando, orando por você e aí até que saiu o gol, a oração dela faz toda a diferença? Ah é, mãe, mãe é mãe, sabe né? Deu tudo certo. Muito importante para ele, muito importante para a gente. E as tuas orações vai acompanhá-lo sempre? Sempre, sempre. Que abraço gostoso desses dois, que oração forte a dessa mãe, essa aí tem fé. Olha só, daqui a pouco eu vou falar mais do Mirassol nessa segunda etapa da Copinha, porque agora eu falo do Penapolense, o Penapolense encerrou a participação na Copinha sem somar nenhum ponto. Acredite se quiser, não teve nenhum pontinho sequer. A equipe foi derrotada pelo Atlético Paranaense por 3 a 0, mesmo placar dos outros dois primeiros jogos. Ou seja, três jogos, três derrotas, três resultados de 3 a 0. E olha só, com o saldo aí de menos 9 e sem marcar nenhum gol também. Essa campanha do CAP foi pior do que a do ano passado, né? Porque em 2013 o time também terminou na lanterna do grupo, só que pelo menos conseguiu um ponto no empate contra a portuguesa por 2 a 2. A equipe sub-20 agora vai participar da elite do paulista, né? Da categoria, mas a data ainda não foi confirmada aí do início do campeonato, ok? Para o Penapolense. Agora olha só, que fato estranho, que fato triste. Um jogador do Guarani foi parar no hospital depois de levar um soco durante uma briga no jogo da Copinha. Contra o São Raimundo em Tatuí, no interior paulista. Depois do bate-boca, Douglas do São Raimundo agrediu Leonardo, do Guarani, que caiu desacordado no gramado. Ele foi levado para um hospital próximo ao estádio e depois de ser examinado, voltou para Campinas, onde ficará em observação pelo médico do clube. O Guarani venceu por 2 a 0 e as duas equipes foram eliminadas. O clube de Campinas disse que vai cobrar uma punição severa para Douglas. É para acabar, né? Vamos fazer um intervalo rápido. No próximo bloco tem mais Copinha aqui no Ligado no Esporte. Eu mostro a goleada que a Voto Coranguense tomou do Figueirense. Está com isso, o Cave também está fora da segunda fase. Não sai daí. Figueirense.